Um incêndio de grandes proporções quase atingiu algumas residências na tarde desta terça-feira, dia 28, no bairro Berger. As chamas iniciaram em terreno que pertence ao Senai, na rua Eduardo Bento. Os bombeiros voluntários estiveram no local para conter as chamas, com o auxílio de um caminhão da Fundema. O motivo do início do incêndio ainda é desconhecido.